Declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados Nozinho e Onipiero que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presença no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a fase da 3ª fase do dia, que compreende o recebimento, discussão, de votação e proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro. O primeiro deles diz que o deputado subscreve, requer os terres regimentais, seja encaminhado pedido de providência ao Governo do Estado para que promova um plano de apoio às rapazes do Estado com o objetivo de fortalecer as ações dessas entidades em suas áreas de atuação. E o segundo, deputado que subscreve, nos requer os terres regimentais, seja realizado debate público desta comissão para debater as ações dos programas de governo a serem implementados em apoio às APAES do Estado. Em votação dos requerimentos, senhores deputados, que a própria suma se encontram, estão aprovados os dois requerimentos. Eu vou apresentar os requerimentos e passo a presidência ao deputado Nozinho e peço a permissão para que faça a leitura dos mesmos. Ok, presidente? Ok. Requerimento requer nos seus regimentais ser realizada visita dessa comissão à PAE de Belo Horizonte para conhecer o serviço de casa-lar desenvolvido nessa entidade, bem como discutir questões relativas ao seu funcionamento. O segundo, que seja realizada a visita dessa comissão à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESI, para discutir os problemas porque passam às casas-lares que funcionam em APAES do Estado. O outro requer audiência pública dessa comissão com o fim de discutir os problemas porque passam às casas-lares que funcionam em APAES. Esses três, eu queria, antes de ler os demais, dizer que o primeiro é uma visita, conhecer de perto os problemas, as ações, os recursos disponíveis, porque o que nos foi apresentado, deputado Ioni, deputado Nozinho, que o custo per capita de cada aluno é de 2.460 e o Estado, no convênio atual, repassa cerca de 1.500 per capita. Essa diferença de 1.500 para 2.460, a APAES busca com a contribuição de empresários, da sociedade, realização de um bingo, de uma feijoada, é alguém que tem um mercadinho que dá verdura. Então, nós vamos primeiro conhecer, discutir e conhecer os problemas. Vamos vir para a Assembleia, fazer uma audiência, chamar o Estado, nessa audiência, para discutir o incremento do Estado para poder fortalecer. Então, esses três andam juntos, os três requerimentos. O outro, presidente, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, a CEDES, no sentido de efetivar o repasse dos valores do convênio da APAES de Belo Horizonte, referente ao serviço Casa Lá. Até não é só o da APAES de Belo Horizonte, não. Eu pedi assessoria, aqui é das APAES que tem o programa Casa Lá, todas elas. Aqui é o conjunto, as APAES que tem Casa Lá. Esse aqui, o deputado subscreve, requer, se pede providências, a Secretaria de Estado do Trabalho, CEDES, no sentido de reajustar os valores do convênio do serviço Casa Lá com as APAES do Estado, utilizando como referência o valor mensal de 2.460, que já é o valor per capita real daquilo que hoje custa para o projeto Casa Lá. E, antes de colocar em votação, presidente, eu queria muito rapidamente, deputada Ione e presidente Nozin, o projeto Casa Lá, ele é aquela casa única que a pessoa com deficiência tem, quando ela já está fragilizada pelo convívio social, já perdeu ali, muitas das vezes, a referência familiar não tem pai nem mãe, e ela é levada para essa Casa Lá. Lá se constitui uma verdadeira família, a diretora passa a ser a mãe daquelas crianças, é uma convivência maravilhosa. E, quando o Estado deixa de repassar o recurso no prazo correto, o CPF da diretora é que é o responsável por todas as compras em favor da Casa Lá. Então, qualquer processo por cobrança ou por questão trabalhista dos servidores, recai sobre a pessoa da diretora. Quer dizer, é uma responsabilidade tremenda. E nós vamos pedir ao governo que não atrase esse repasse, como aconteceu nesse quadrimestre, em que o primeiro foi feito janeiro, fevereiro, março e abril, o segundo referente a maio, junho, julho e agosto. O agosto agora foi pago, começou a ser pago ontem e hoje, já são 10 de outubro. Ou seja, agosto, setembro inteiro e o dia 10 de outubro começou a ser pago. E as despesas, elas são correntes, elas não param. Tem despesa que não pode esperar. Como é que você vai fazer um funcionário e esperar o vencimento do seu salário? Ele vai ficar aí quatro meses para receber, então é difícil. Nós estamos pedindo ao governo que não atrase o pagamento de dezembro, porque aí se fecha o ano, nós temos dezembro, vem as festas de final de ano, janeiro, normalmente a Assembleia já não funciona, e não vai ter um apoio, como teve da comissão, para fazer uma audiência e trazer aqui representantes de governo. Então, nós estamos pedindo encarecidamente ao governo que se manifeste, propondo efetivamente cumprir o convênio no início de dezembro, quando realmente vence. Então, presidente, são esses os requerimentos, está faltando aqui o que a assessoria está complementando, eu vou fazer a leitura dele já completa. Esse é o seguinte. O deputado que subscreve nos termos regimentais seja encaminhado pedido de providência à Secretaria de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, no sentido de efetivar os repassos dos valores dos convênios com as APAES referente ao serviço da Casa Lá, nos primeiros dias de cada quadrimestre, tendo em vista que o pagamento relativo ao quadrimestre é de agosto, novembro, foi efetivado somente em outubro. Ou seja, assim solicita que o pagamento seja, aqui o quadrimestre é de maio a agosto, foi feito agora em outubro. Maio, agosto. Aqui está agosto, novembro. Não, é janeiro, fevereiro, março e abril, foi pago início de maio. Maio, junho, julho e agosto, foi pago agora em setembro. Outubro. Setembro, outubro, novembro e dezembro não foi pago. É quadrimestre, a cada quatro meses. Então, aqui é só o quadrimestre de maio a agosto. Maio, junho, julho e agosto. Ok? É só alterar maio a agosto, eu faço a leitura enquanto providencia a construção e a... São esses, presidente, os requerimentos. Passamos agora em votação os requerimentos do... Cada um, por sua vez. Os deputados e deputadas que aprovam permanência como estão. Declaro aprovado e devolvo a presidência ao deputado Eduardo Peixinha. Ok, deputado Nozinho. A deputada Ione, ela está com atendimento no gabinete e propôs a vir aqui justamente para a gente fazer uma avaliação dos requerimentos que estão em pauta. Então, eu deixo a deputada Ione à disposição para se ausentar. Tem ainda a Fabiana que quer falar, nós temos outras visitas, então, a palavra está com a senhora. Obrigada, presidente, mas pode ter certeza de contar com o meu apoio, com o nosso apoio, junto às visitas nas APAES, quero conhecer a carência desses lares e pode ter certeza que estamos juntos nessa luta. Ok, minha querida. Deixa eu só fazer essa leitura aqui. Nós vamos pedir o arquivamento nos termos do artigo 184 do regimento interno, arquivamento que perdeu o objeto do requerimento que tinha 10.270, 2017, que tinha como finalidade a convocação do subsecretário estadual Receita, senhor João Alberto Vizuto, aprovado nesta comissão. Então, por perca do objeto, nós solicitamos o arquivamento do mesmo. Agora não preciso mais de cora. Obrigado. Bom, eu queria, antes de colocar a palavra aos convidados, deputado Nozin, eu queria dizer que a audiência de ontem ela foi muitíssimo importante. Nós conhecemos uma outra situação que, aos olhos, não era possível você conhecer, das casas-lares. É uma situação em que os internos, as pessoas que hoje fazem parte da Casa Lar, são deficientes que estão vivendo mais. E, cada vez mais, as pessoas, claro, envelhecendo, elas têm ainda que ter mais cuidado da parte médica. E nós vimos depoimento de uma funcionária da Pai, da Casa Lar de Nepomuceno, e ela dizia da impossibilidade de continuar o atendimento com a mesma estrutura de quando começou o projeto. Então, nós vemos que o projeto é realmente importante, tem que ser discutido. E essa visita à Casa Lar, nós estamos num momento que estamos concluindo as visitas às escolas estaduais e às escolas especiais de pessoas com deficiência. Nós vamos priorizar, deputado Nozin, a reunião com as casas-lares de Belo Horizonte e aquelas do interior que puder vir. conhecer a sua realidade, discutir na Assembleia e poder levar à secretária da CEDESI uma proposta da comissão, depois de ter conhecido toda a sua realidade. É urgente que nós façamos esse trabalho. Nós pretendemos, ainda no mês de outubro, realizar essa visita na Casa Lar, aqui em Belo Horizonte, com a reunião de algumas do interior que puderem somar esse esforço e pedir que elas mandassem centralizar as informações de cada uma delas, são 52 no Estado, qual é a sua realidade? A Casa Lar de Nepomuceno, falta o quê? Faltam dois profissionais. Vamos colocar como exemplo. Então, Nepomuceno já adianta a sua realidade. Quando nós reunimos com Belo Horizonte, metropolitano, nós vamos ter nas mãos o retrato aí daquilo que está passando as casas lá do interior. É muito urgente, como nós vamos à secretária da CEDESI, na proposta de que o pagamento do último quadrimestre seja dentro do prazo legal, pedir que o aumento que foi dado em abril de 11% foi concedido e combinado em abril, que esse quadrimestre que terminou em agosto já viria com aumento de 11%, com a correção, e ainda não foi feito. Então, nós temos pela frente aí dias difíceis, mas não impossíveis de serem cumpridos pela comissão e trazer uma resposta positiva para a sociedade. E como aqui no debate que nós caminhamos estamos sendo muito cumprimentados, eu quero aqui, mais uma vez, dizer da alegria de ter partilhado com V. Exª o assunto do Decreto 47.180, que foi um decreto realmente que muito prejudicial a pessoa com deficiência. Ainda hoje, aqui na Casa, nós recebemos os cumprimentos de um servidor de outro deputado que pediu para que trouxesse o abraço aos demais membros dessa comissão pela agilidade, a presteza e a conclusão e o sucesso alcançado com o advento do governo ter tornado sem efeito aquele decreto anterior e ter corrigido, possibilitando que a pessoa com deficiência realmente agora possa usufruir dos benefícios da lei, da concessão, da isenção de ICMS e do IPVA na aquisição de veículo com desconto. Então, eu quero parabenizar a V. Exª e dizer, nós estamos juntos, vamos fazer o nosso esforço, nós estamos aí na metade de outubro, temos novembro e uma boa parcela de dezembro para concluir todas essas tarefas e encerrar 2017 com chave de ouro. e eu quero contar mais uma vez com o esforço de V. Exª. Nós temos aí a convidada, a Fabiana deseja fazer uso da palavra. Fala ao microfone, por favor, bem pertinho. Sobre o passe livre, porque era para me entregar um negócio lá na... uma amiga minha que foi viajar, aí a irmã dela mandou entregar um negócio lá no aeroporto, que ela ia pegar o avião de 11 horas. Aí o passe livre meu não valeu na rodoviária, não? Assim, para Confins, por que não tem direito? Aí eu cheguei na rodoviária para comprar passagem, eles falaram assim que o passe livre não tinha direito para comprar passagem para ir até a Pampulha, não, Confins. Aí eu não entendi. Eu pedi à assessoria que nós formatássemos um requerimento para ser apresentado na próxima reunião. Eu tenho o passe federal e o inter-estadual também. É uma questão ligada, então, à BH Trans. Não é isso? A assessoria poderia providenciar o requerimento, tirando a dúvida. Qual o nome completo? Oi? O nome completo, seu nome completo. É Fabiana Cruzelina da Silva. Fala no microfone. Fabiana? Cruzelina da Silva. Ok. Eu peço à assessoria que promova a construção do requerimento. Pedia-se... Na rodoviária, para Confins. Ok. Porque tem um ônibus lá dentro que vai até a Confins. Eu estou até com um negócio aqui, eu ia entregar, levar o negócio para entregar lá, e a menina foi embora para a Argentina e eu não entreguei. Perfeito. Bom, nós vamos solicitar à BH Trans as informações necessárias para dar a informação correta. Ok? Ok. Deputado Nozinho, eu pergunto à vossa excelência se há algum assunto ainda a ser tratado nessa reunião, algum fato. Presidente, eu acho que o decreto que foi revogado, que a vossa excelência falou aqui, eu acho que foi um trabalho que foi reconhecido pelo governo, e eu acho que foi um mérito de toda a comissão, de todos os que participaram aqui na audiência pública, das pessoas com deficiências, e eu acho que foi um ganho para todos nós aqui. Então, eu fico satisfeito com o trabalho que o senhor desempenhou na frente dessa comissão, e está desempenhando aí a preocupação com as APAES, com as casas lá. Eu, como fui prefeito, tive a oportunidade de fazer o convênio e constituir lá a casa lá, e presta um relevante serviço ao município. Então, eu acho que é muito prudente mesmo trazer esse debate aqui, para a gente estar ajudando essas casas lá, ajudar as pessoas que precisam de um apoio. Vossa Excelência foi prefeito também. E quando o prefeito tem o orçamento para ser cumprido, ele tem despesa de todas as formas lá, tem despesa de educação, assistência social, esporte, obra, meio ambiente. Então, ele, com certeza, ele estabelece as prioridades do governo. Não dá para matar todos os leões, a arma é pouca, e ele estabelece prioridade. Vossa Excelência, como foi prefeito, nós sabemos também, nós já dissemos aqui, o governo estabelecer prioridade com aquelas questões urgentes que o trabalho não pode ser interrompido. E a casa lá, por exemplo, é um trabalho que não pode ser interrompido. Veja bem que uma criança, um adulto que esteja lá morando, ele se alimenta. É uma coisa continuada. Os trabalhadores que recebem através do convênio, eles têm despesas, assim como tem o servidor público do Estado, mas é um convênio que possibilita a contratação de pessoas. É um convênio que possibilita a aquisição de alimentos. Então, quando você atrasa esse convênio, as pessoas que estão ali morando na casa lá, estão ameaçadas de ter uma continuidade do atendimento. É como poder fazer uma comparação, talvez nem tanto, mas bem próximo, é como você tirar o oxigênio daquele paciente que não pode ficar sem oxigênio. Ele precisa do oxigênio. Então, é um projeto importante, e eu queria contar com o apoio de V. Exª, porque nós temos pouco prazo para encerrar o ano, e nós temos que concluir esse assunto da Casa LAR, levar uma proposta para a secretária, como nós temos que concluir as visitas às escolas especiais, e pedir ao governo uma posição que permita as matrículas na primeira série de pessoas com deficiência, que hoje não estão sendo efetuadas, e que garantam a continuidade do atendimento dessas escolas, o que é importante. Então, nós estamos, eu sei aí, com pouco mais de dois meses de reuniões a serem realizadas, e queríamos contar com a presença de V. Exª, para nós cumprirmos os objetivos da comissão. Nós temos aqui, com muita alegria, a presença da Sra. Vilma de Oliveira Dias, foi assessora de Educação Especial do governo de Minas. A dona Vilma tem nos brindado, brindado com a sua presença, a sua disponibilidade, podemos dizer, dona Vilma, com o grande interesse que a senhora tem em favor das pessoas com deficiência, e isso nos estimula a achar parceiros e pessoas... É uma mão com a outra. ...com toda certeza. A senhora está acompanhando de perto, Então, eu queria que a senhora nos brindasse mais uma vez aqui com a fala, com o propósito de fortalecer as ações em favor da pessoa com deficiência no Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria dizer, em torno desse assunto que vocês estão discutindo do pagamento, fui eu que, na época, assessora de Educação Especial, promover o encontro do secretário doutor Valfrido com o doutor Eduardo, presidente das APAES, porque a gente percebeu que nós tínhamos uma lacuna muito grande de alunos ainda precisando da escola, e as APAES poderiam suprir esse buraco. Então, conversando com o doutor Eduardo, lá em Pará de Minas, a gente tentou fazer um convênio com a Secretaria de Educação, porque o que ia acontecer? Nós íamos minimizar o quantitativo de escolas. Não precisava criar escolas mais. Aquelas escolas já existentes, eram 43 no Estado, mas as APAES, eram 200 e poucas, não sei se ainda é esse número, resolveriam o nosso problema. E as APAES estavam passando por grandes dificuldades. Então, o doutor Eduardo achou aquela ideia fantástica, sentou com a gente, discutimos profundamente o valor que seria esse convênio, e, naquele momento, nós construímos um projeto de parceria. Então, esse convênio aí, por exemplo, das Casas Lares, ele deveria ser pago no primeiro dia útil de cada quadriênio. Por quê? Nós sabemos que todo pagamento vai até o quinto dia útil, não é isso? Então, aquele pagamento sendo feito no primeiro dia útil do quadriênio resolveria o problema das APAES, e nós, da escola especial, estaríamos também garantindo, professorado, alunado, acompanhado. Então, foi uma coisa muito bonita que aconteceu no Estado, somando esforços. Por que não a parceria do órgão público com o órgão privado? O doutor Eduardo, na época, ele até ficou emocionado, porque, na verdade, era isso que ele queria, um apoio, e aconteceu. E foi muito bom, porque, com isso, nós podemos também exigir dessa APAES qualidade, qualidade de ensino, qualidade de ação, de comportamento, porque a APAES já estava atenta a isso, mas não tinha condições nem financeiras, nem personalizadas. Então, nós fizemos também parcerias de cursos. Não foi só dinheiro, foi dinheiro, foi competência, foi formação, e isso deu resultado. Agora, eu fico triste de ver que as coisas caminham e depois começam a regredir, não sei por quê, devagarzinho, vai caindo, e aquilo que deu certo não podia cair. Você só lembra a nossa conversa lá no Pestalozzi, outro dia, quando nós estamos atentos. O que a escola especial precisa é se qualificar, não é diminuir. Porque nós vimos lá, naquele dia, o quanto é necessário para alguns alunos a escola especial. Ela tem que ser integradora, ela não pode ser guardadora. É integradora, como o Yolanda, que eles fecharam, era... Eu tenho uma tristeza muito grande de ver que uma escola que trabalhou ardorosamente... Quantos alunos a Yolanda chegou a ter? 1.200 alunos, 129 funcionários. Funcionava no bairro Floresta? Santa Efigênia, atrás da igreja de Santa Efigênia, anexa ao Hospital de Neuropsiquiatria da FEMIG. Nós tínhamos uma parceria muito bonita, era um trabalho junto, ninguém trabalhava sozinho, e puseram lá uma diretora que não entendia nada de educação especial, quando eu fui para a secretaria, e uma inspetora que também não entendia, e os resultados foram... Igual vimos acontecer no Pestalozzi outro dia. Não pode matricular, não pode matricular, esse aluno não é. E o resultado foi acabando, acabando, até acabar a escola. Até hoje, o professorado me cobra isso, diz que eu fui fraca. Não é que eu fui fraca, eu não tinha como fazer nada, porque a diretora já não era eu. A diretora do Pestalozzi nos informava na visita que ela tem já definido que esse ano saem 40... 40 alunos. O ano que vem mais 40 e aí termina a escola. A escola está aí... Você viu aquele prédio maravilhoso, com tudo para dar certo, que ali pode se construir... Estrutura invejável. Aquilo que nós falamos, o Centro de Educação Especial, formador de novos profissionais, formador de novas equipes de trabalho para o Estado, nós falamos de investir ali. Salas amplas? Não, aquilo ali é uma maravilha. É um prédio. É igual o prédio do Yolanda, que foi... É até engraçado contar isso. O nosso atual secretário de planejamento é que era nosso superintendente na época que construía... O Yolanda era uma casa velha. Fomos ao doutor Valfrido pedir o prédio. Aí mostramos para ele nosso projeto político-pedagógico. Ele disse, engraçado, todo mundo primeiro constrói o prédio e depois faz o projeto. Eu vou dar. Em um ano, ele nos deu o prédio. Fomos ao secretário de planejamento hoje... Como é que ele se chama, doutor? É o Vécio. É o Vécio. Conversar com ele. Sim. 20 anos de incomodato. Ele fez o prédio, o prédio está lá, bonito, abandonado. E a escola acabou. Nós recebemos aqui os alunos da escola João Moreira Salles. João Moreira Salles. E vieram em grande número, fizeram apresentações aqui, e vieram pais, vieram alunos, os professores, e uma mãe que estava sentada à nossa esquerda, ela nos disse naquela oportunidade que quando o nosso atual governador, Fernando Pimentel, era prefeito de Belo Horizonte, a mesma secretária municipal é a secretária estadual, Macaé. Macaé. E essa mãe nos disse, que nos chamou muita atenção, é que talvez o olhar dessa secretária para a pessoa com deficiência não é, sobretudo, um olhar forte, não é um olhar comprometido. Porque nós sabemos, dona Vilma, que a pessoa com deficiência, nós nunca vamos olhar com piedade. Não, nós vamos olhar com responsabilidade. Responsabilidade, competência. Competência, porque essas pessoas, elas merecem a atenção do Estado, merecem que o Estado invista também como investe nas crianças que não têm deficiência, ou seja, o respeito a elas. E essa mãe dizia, naquela oportunidade, o que me deixa um pouco preocupado, eu estou remetendo à fala dela, ela estava do nosso lado esquerdo, olha, quando o governador nomeou a atual secretária, eu falei para o meu marido, olha, nós estamos correndo risco, porque o fechamento das escolas especiais municipais iniciou-se lá atrás, e agora nós estamos vendo a possibilidade do fechamento das escolas estaduais da pessoa com deficiência. Deputada, eu já pedi... Não pode ser uma mera coincidência, dona Vila. Eu já pedi a Macaé uma conversa, ela é muito minha amiga pessoal, e ela me prometeu, só que ainda não chamou até hoje. Porque, na verdade, eu quero mostrar para ela que existem crianças que não precisam ficar eternamente na escola. Porque um dos grandes problemas que nós já vivemos, sim, e foi esse um dos nossos trabalhos à frente da assessoria, foi tentar mostrar para as escolas o que é o aluno que não vai sair da escola especial, o que é aquele aluno que é transitório, e o que é aquele aluno que vai, em algum momento, precisar da escola especial, e depois acabou, vai embora, para frente. Então, isso nós precisamos discutir. Não é que não exista o aluno portador de deficiência, existe. Mas existe aquele aluno que também, às vezes, as escolas guardavam porque queriam quantitativo. Eu sou consciente disso. E, quando a gente plantou em Belo Horizonte, eu trabalhei no projeto nacional de educação especial, eu fui a representante de Minas Gerais, eu fui à Itália, em Turim, para ver a escola especial de lá, e vi que o Yolanda estava na frente disso tudo. Por que a gente fala isso? Porque era uma escola, eu já te falei, uma escola estudiosa que buscava, cada vez mais, se integrar em uma sociedade concreta. Então, o que a gente precisava, talvez, refletir? Qual é o papel real da educação especial? Primeiro. Segundo, qual é a competência que os nossos gestores, que os nossos professores estão tendo para gerir essas escolas? E, terceiro, qual é o trabalho que fazemos escola-família? Porque a escola especial não pode, não pode separar da família. Aquilo que aquela mãe me falou aquele dia, lá na reunião, no Pestalozzi, me deixou muito triste, porque o pai, a mãe, tem que estar junto com a gente. Não é só a mãe, não. o pai e a mãe. Eu vivi isso inúmeras vezes lá no Iolanda. Você sabe de vários casos que eu já te contei pessoalmente. Então, eu acho que nós teríamos é que fazer uma rediscussão do papel. Dona Vilma, nós sabemos uma realidade que não é discutida, não é repassada, ela é pouco divulgada. No Dona Argentina, seis crianças da escola Dona Argentina foram transferidos e tidos na estatística do governo que elas foram inclusas nas escolas reguladas. Então, o Dona Argentina levou seis crianças que já estão incluídas na escola regular. A estatística do governo mostra que seis crianças saíram da escola especial e foram para a escola regular. só que as mães nos aguardavam e a direção da escola e nos colocaram a realidade. Das seis crianças que foram inclusas na escola regular, cinco estão em casa, não existem mais em nenhuma escola e uma está despedindo também, vai sair da escola regular. Agora, o governo poderia entender, e eu falei isso ao governador, ele me disse que não tem o aval dele para essa ação, ele foi de fechar as escolas, não tem o aval dele. Então, o que tem que entender é o seguinte, que essas crianças, esses jovens, esses adultos, que são retirados da escola especial e levados para serem incluídos na escola regular, eles vão ficar sem nenhuma escola. Sem nenhuma. A estatística do governo, ela vai morrer logo depois de algum tempo, que essas pessoas não têm mais escola. e eu pergunto, dona Vilma, uma vez, fechando as portas, quem vai abrir novas portas, quais as escolas que vão reabrir para buscar essas crianças em casa, esses adultos, e trazê-los novamente para a escola. Os depoimentos de mães e de uma que eu conheci em Birité, é de comover, é de nos chamar a responsabilidade, dizer, olha, briga até o último momento, faça o que for preciso fazer, mas não deixa as crianças à escola. Eu estou disposta a ir até o fim com a minha luta. Deputado, a coisa que mais me preocupa, porque quando nós assumimos a secretaria, a assessoria da secretaria, nós vimos que tinha muita criança guardada em casa, pessoas de 34 anos. Eu fui uma que levei para a escola lá do Barreiro. Aquela escola foi feito um convênio com a cavalaria ali do lado para esses meninos que não estariam na escola comum, regular, e precisam da parte motora, precisam da parte mental, e a cavalaria deu esse suporte e ajudou, e aqueles meninos melhoraram. Então, por que nós não vamos buscar parcerias de novo? Com certeza. Eu acho que está nos faltando essa coragem de buscar parcerias. E tem um outro sentimento que a representante do Estado discutiu conosco aqui, dona Vilma, que esse ensino não está afeto à responsabilidade do Estado. O Estado o tem, o financia, mas não é de sua responsabilidade, ele seria de responsabilidade dos municípios. As crianças que vêm para essas escolas aqui em Belo Horizonte são, na sua grande maioria, vindas da região metropolitana. Santa Muzia, Betim, Contagem, É verdade, meus alunos não tinham comunidade. E como é que se cria uma pequena escola em cada grupo de cidade para atender esses alunos? Foi da escola João Moreira Salles que surgiu na nossa visita uma ideia fantástica, a diretora lá, a Cidinha, a Cidinha, ela fez uma pós-graduação e defendeu uma tese do núcleo, criar um núcleo para as pessoas com deficiência. É o que eu chamo de centro de educação especial. Isso, um centro especial. Ela defendeu essa tese. Então, ela disse, olha, deputado, nós não precisássemos, talvez, de tantas escolas, mas deixar pelo menos quatro referências aqui em Belo Horizonte, quatro referências. Uma em cada região. Em cada região. E nós teríamos um atendimento especial para a sua vida. Especialíssimo. E seria uma grande conquista para as pessoas com deficiência. Nós temos que lutar por isso, deputado. Com certeza. Porque, na verdade, é isso que nós acreditamos. Esse centro integrador onde a criança vai em um momento na escola especial para ela se abastecer. Vamos falar português, claro. E depois ela vai para o ensino regular viver aquilo que ela adquiriu. Porque o que acontece? As escolas regulares estão com 40 alunos, 35... Por sala. que seja 30 alunos na sala de aula. Um menino deficiente, ele sozinho vale aqueles 30. Como é que a professora dá conta de conduzir um aprendizado específico? Eu estou acompanhando um caso lá na paróquia São Pio X de uma pessoa encantadora que está acompanhando um autista. Ela todo dia falou comigo, viu, mas não tem jeito de eu pôr ele na sala comum. Ele é autista. ele não para. Comigo, sozinho, ele não para. Imagina ele numa sala com 30 alunos. Então, eu acho que nós estamos faltando conteúdo, sabe? Desculpe a expressão, mas é isso mesmo. Mas é verdade. Nós vemos que as escolas especiais oferecem para os alunos livros que foram editados para jovens e adultos regulares. Então, você chega na escola especial, oferece ao aluno daquela escola o livro do Eja, que foi preparado por educadores e profissionais para serem aluno regular. E eles estudam num livro que veio emprestado de um outro curso que é o Eja. Ou seja, você finge que dá a educação, finge que apoia, mas, na verdade, o tempo está passando. E lá na dona Argentina, uma senhora presente, só lembra que ela disse, olha, deputado, defenda com unhas e dentes a não terminalidade da escola para a pessoa com deficiência. O deficiente vai para a escola e a grande maioria não vai lá para aprender a escrever o nome, a preencher um chefe. Vai ser gente. É isso. Mas não pode ter terminalidade. Ele não pode chegar ali dizendo, olha, nós vamos matricular o seu filho aqui com deficiência, ele vai fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a oitava série, ele vai embora para casa. Ou seja, tem uma terminalidade. Ele vai entrar numa série e tal e vai sair aqui já preparado. Não é por aí. O que as mães defendem, Nauzinho? Que não tem a terminalidade, que tem as oficinas e que aquilo ali restaura, aquilo ali recupera, aquilo ali dá vida. As pessoas com deficiência que têm a sua escola para fazer as oficinas, essas pessoas vivem muito mais e melhor. Muito mais. Então, essa é uma das ideias que nós encontramos na dona Argentina. Não é escolaridade, deputado. Não é escolaridade. doutora dessas crianças. Olha, eu tinha um menino que aprendeu a consertar sapato lá no Iolanda. Por quê? Porque ele tinha oficina de sapataria. Aprender a consertar sapato. Só isso. A reeducação pedagógica, onde ele está na escola regular no horário e volta no ensino especial no outro horário para as suas dificuldades, que lá na sala comum ele não vai aprender. Atendimentos da psicologia, da fonoaudiologia, da assistente social, tudo isso ele precisa. Crianças que chegam babando, elas babam no caderno. Constante. E com o tempo, com o trabalho do fonoaudiólogo, ela vai diminuir, até parar. Então, é possível, sim, dar uma vida boa. Eu acho que nós temos que ver, é o caminho. Não é fazer o que está se fazendo, é rever o nosso conteúdo, a nossa competência. Nós temos que colocar uma porteira, um portão de aço nesse caminho que a Secretaria de Educação está colocando. Vamos lacrar. Vamos conversar com a Macaé, quem sabe. Vamos voltar a achar o caminho diferente. Ela já me disse que está pronta um dia a conversar, vamos conversar. Eu quero agradecer muito a presença da senhora mais uma vez na nossa reunião e dizer que... Eu estarei sempre que precisar. Olha, dona Vilma, nós vamos passando por aqui, eu tenho certeza que a vida é um aprendizado cotidiano. Aprendemos muito a cada momento. A senhora é para todos nós aqui da comissão, para Minas Gerais, uma grande referência nesse tema. Quando a senhora empresta toda essa capacidade, a experiência da senhora para a Assembleia, aqui para todos nós, a senhora nos faz crescer a cada vinda da senhora aqui. Deputado, eu queria só dizer mais uma coisa. Quando o nosso governador era candidato, eu estive na reunião dos diretores com ele, porque eu faço parte da Deong também, e na reunião eu falei com ele que eu queria que desse uma olhada especial, porque nossa educação especial já estava começando a cair. E ele me prometeu e nunca mais voltou. Então, eu acho que estava na hora de nós, quem sabe, marcarmos um encontro com ele e cobrar. Mas a nossa posição é de vivenciar a realidade nas escolas. Lógico, primeiro nós temos que conhecer tudo. Fazer o fórum, depois de colher todas as informações, nesse fórum, estabelecer as diretrizes, nós vamos apontar para o governo como uma alternativa. Nós não vamos só conhecer e não vamos referenciar, nós vamos referenciar as alternativas que nós encontramos. Deputado, e apontar com critérios e com competência. Eu estou insistindo com isso, porque o que falta, eu estou convencido, depois de tudo que eu já tenho visto por aí, é que nos falta competência. Ok. Nozinho, mais alguma questão? Dona Vilma, nós agradecemos muitíssimo a presença da senhora e seja sempre convidada, antecipada para estar conosco aqui às terças-feiras, porque a contribuição da senhora é muito importante. Bom, eu quero agradecer aqui a nossa assessoria, que sempre, bem rapidamente, se posiciona, nos dando esse apoio, que é a mesma coisa de nos mostrar o norte, porque muitas vezes suscitamos a dúvida aqui, queremos entender um pouco mais, e a assessoria sempre se manifesta imediatamente, nos colocando aquilo que é o caminho dentro da legislação e dentro do que está estabelecido aí para que nós façamos. Agora mesmo, é nos informar que a respeito do quadriênio, do quadrimestre, realmente, o quadrimestre é de agosto a dezembro. Agosto a dezembro. É do primeiro dia de agosto. É porque ele não seguiu os anos do ano iniciais. Quando ele iniciou, iniciou naquele mês, e os quadrimestres vêm sucessivamente acontecendo. Então, eu agradeço a assessoria. Reconheço o trabalho importante da assessoria conosco aqui e cumprido a finalidade da reunião. A presença agradece a presença dos parlamentares, deputado Nozinho e Ione, dos convidados, aqui especialmente a dona Vilma de Oliveira Dias e a Fabiana, que estiveram conosco. Convoca os membros, deputado Nozinho, para a próxima reunião ordinária, determina a lavadora da ata e encerra os nossos trabalhos. Bom, quem tem o viagem? Por quê? Você não consegue? Não tem? Por que você vê a data e você me fala? Às vezes eu fico entre você. Já, você me fala. Viu? Já me... Já me... Já me... Já me... Já me... Já me...